Fala jovens, como estão? Tranquilo? Quem te fala é o Rodrigo, isso aí eu tô vivendo aqui no canal Rodrigo Gamer Galera, continuando com mais um episódio, parte 2 do jogo Max Banner, nós já paramos aqui, lembrando que nós pegamos o treino Aí quebramos umas madeiras que são pra cá Beleza, agora vamos pra onde? Não, fica tranquilo Vamos pra cá então Beleza, já começou carregando já, isso daí já tinha que fazer essa parte Não carrega, caramba Gazei com café Já descobriram, descobriu o que? Alguém porra no nome desse jogo mais firmeza Certo galera, vamos nessa Tem alguém aqui galera Cara, aí você compara isso, e pra que que eu fiz isso? Beleza, bem uma doideira aqui Eu queria inventar Eu não sei como usa esse barato aqui Calma galera, vou testar aqui Hum, tem que apertar duas vezes Ah tá, beleza Beleza, vamos nessa porta aqui Toma, receba Tá testando um som aqui galera Tá beleza, tá normal Cadê o cara, fugiu? Foge não Toma Esses caras tudo são iguais Mas tá valendo Mas tá valendo Olha a minha pra cá Tá imprenada Tá imprenada Prenada Prenada Não deu muito certo não O que eu queria ver Abraços Já era Vou pegar essas armas aqui A instrução da A12 Beleza Essa emenda tá bom Será que é pra cá não? Deixa eu subir aqui pra cá Vê que é que foi Pô, aí Viu hein Ó, achei de ratinho Já era Abraços Vou ver se tem uma arma diferente aqui Pegou uma arma diferente É, galera Ah, falta uma bomba Comenador Deleza Então tem que encontrar uma bomba, galera Galinho Aí tá porra Pressiona o que Esse porra Ah, não faz certo A bagulha Tem mais um Os alzheimer aqui, né Quase morrendo Eita porra Tem gente pra caralho aqui, né Cada doce de um sangue da porra, velho Ah, era Mãe que os voe abertos Toda porra Tá, mas já voltei do telefone Deixa eu pegar o zime aqui Deixa eu pôr minha pistolinha aqui Tem um telefone Aqui, detrás de ti Al hablar Su jefe Jim Brabuda Del departamento de policia de Nova York Deben poner fin A suas actividades criminales E rendirse inmediatamente Claro Os chicos Devemos estar a falar Todo mundo Lo siento De novo No, no, no Quien de vocês habla Ser puesto Em gasto De novo Algo 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 O que eu tenho que fazer aqui Fechar a porta E abrir a outra É isso mesmo Fechar E Abrir aquela Aí depois Abrir essa Beleza Vamos aqui primeiro Vamos ver que pode ser interessante Para nós O que eu tenho que fazer O que eu tenho que fazer O que eu tenho que fazer aqui Eu sei que você está olhando Mais isso aí Beleza Não estou aqui Apertei não Veio sozinho Eu juro Dá uma olhada geral Aqui Não tem nada Estou precisando de Balbo de sangue Muito pouco Tem que abrir a porta Beleza Voltando aqui Que o jogo Deu uma bugada No ódio Não sei o que aconteceu Aí tinha que Começar de novo Aqui pegar uma arma Peguei uma bala Só E peguei dinamite Eu acho Deixa eu filmar aqui Aqui não mostra Eu acho Beleza Tudo azar Na mão Isso mesmo Aí sim Beleza Vamos sair daqui Agora Não sei para onde tem que ir Vou ter que sair Agora Ah Tem que abrir a porta Cara Esse jogo Eu gostei Para dar um trabalho No primeiro vídeo No primeiro vídeo Que eu assisti Ele estava só bugando Agora era no som Por quando eu divulgo Deu parou Daquela travada Beleza Vamos mostrar Onde que vai ter que fazer Aqui Estou perdidinho Já Acho que está subindo Nossa Não Gostei Todas as pistolas Foi chique demais Eu acho Que peguei Lá Na Que eu estava Eu acho Que peguei Uma bomba Para explodir Lá Não sei não Acho que tinha que explodir Acho que é aqui Para baixo Eu acho Né Ficamei Galera Deixa eu Soltei Os relógios Aqui Aí Vamos marcar Os tempos Aqui Senão Não Fica perdido Será que era Para aqui Pior que não tem Mapa Para cá Acho que eu não fui Dá olhar O que é que tem Não tem bossa Nenhuma Beleza Onde que é Aquela porta Mesmo Que tinha que Colocar Uma bomba Será que é Aqui para trás Tomado Chega aqui Né Oh não Eu estou botando Tudo aqui Não Eu estou botando Tudo Não é por aqui Não Caralho Eu perdi Perdi do jogo Nossa Vem Será que eu passei Daquela porta Mas que eu Acabou Olha aí Eu estou passando Com o som Isso aí De novo Caralho 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 Eu perdi Caralho 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 Será que é Esse cara Que eu estou procurando Alex Ou era o que Ele já morreu Vai lá Max Era ele mesmo Não é Alex, não é Max, né? Hummm, acho que sim. Hummm, é isso que é Max. Esse cara quer ajudar ele, né? Seus palhaços. Hummm, deixa o meu sangue, ele vai quase morrer. Se não vai vir me atirando aqui. Mas não sei quantas vezes já matou esse cara, gente. Hummm. Não caminha pra cá, né? Não. Ele tá fechado. Deixa eu ir pra cá. Tá fechado ali. E aqui, ó. Deixa eu ir pra lá mesmo. Aqui tá fechado. Fechado. Tá fechado. Tem que ter que abrir... Beleza, peguei sangue. Hummm. Ah, sim, beleza. Vambora. Tem polícia aí, malandro. Interessante. Ah, legal pra caralho. Legal, legal, legal. 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 Obrigado. 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 Não responde. Não estou aqui não. Por que você está olhando ainda? Não. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o vídeo mais comprado, beleza? Então, falou, um abraço e até a próxima e eu fui!